BRUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BrushRush Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer mais um desenhando de cabeça Uma coisa engraçada, eu tô tão acostumado a fazer atalhos no Photoshop na hora de desenhar Que eu vejo que a minha mão tá sempre posicionada de um jeito muito específico no teclado E quando eu começo o vídeo a minha mão tá colada aqui, então eu preciso... Saia daqui, né? Então, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou pegar uma sugestão de ideia de desenho que vocês enviaram pra mim aqui nos comentários do YouTube E vou transformar ela em realidade só com o poder da minha cabeça E depois a gente vai comparar e ver como é que os personagens ficam depois de uma rápida correção Isso logo depois da vinheta E cá estamos no Photoshop, pessoal, pra começar isso daqui com a sugestão do Gustavo Felipe Que não foi uma das mais votadas do dia, mas foi uma que eu gostei bastante Especialmente porque eu reassisti Tartarugas Ninjas, né? Os filmes, tanto os antigos quanto os mais novos recentemente Tem um motivo, vocês vão descobrir no momento correto Ih, quando o cara falou aqui Pô, o Rafael de Tartaruga Ninja com o capuz vermelho Aquele cara lá, né? Do Batman, né? Eu sei quem é Mas a ideia de desenhar um beco com outros personagens envolvidos no meio Eu falei, isso daqui vai ser um grande desafio Mas eu acho que vai ser bem divertido Eu tive, gente, logo que eu vi essa mensagem Eu tive duas ideias principais na minha cabeça, ó A primeira ideia era uma composição também vertical Porque vocês sabem que eu tô nesse clima ultimamente E era algo mais ou menos assim Era como se fosse, tipo, as costas aqui do beco, né? Uma cena vista bem de cima, assim E aí, o que que estaria acontecendo aqui, né? A gente teria as coisas de beco, né? Que é parede Aquelas escadas, né? De beco de Nova York Que vocês sabem, né? Que os prédios têm Aquela escadinha que fica assim, ó Dando sopa, sabe? E aí, lógico, né? Pra um filme Um filme, pra mim é um filme Não estaria completo se não tivesse também aquelas caçambas de lixo, né? Que abre assim no meio Uns canos, uns canos aqui nas paredes, assim, né? Sabe? Umas coisas assim E aí, pô, uns grafitão aqui na parede, assim Não sei o que Quem sabe Algumas Algumas poças d'água aqui no meio Essa poça Volta, volta Uma poça d'água, assim, no meio Maravilha E eu imaginei, a princípio, né? Os dois personagens Tipo assim, ó Um meio que de costas pro outro Só que eles estão minúsculos nessa cena, né? Porque E curioso, né, gente? Vocês lembram que Um dos vídeos recentes aqui A gente falou sobre Dicas pra comunicar solidão, né? E tudo mais A gente conversou brevemente Sobre essa ideia de que Poxa, né? Numa ilustração Os objetivos podem ser vários, né? E não necessariamente A melhor resposta pra comunicar o que você quer É ter os personagens tão grandes dentro da cena, né? Talvez a melhor solução Pra o que você esteja, né? Pra sua intenção E aí que tá o ponto, né, gente? Tem que ter uma intenção É isso que é o olhar do diretor, né? É isso que é o olhar artístico É encontrar na representação A possibilidade de dizer coisas, né? Na representação, eu digo Não é só desenhar os objetos Ou desenhar os personagens Não é só representá-los Mas o que dizer com essa representação Muito bom E aqui o outro tari O outro cara que tem um capuz Pô, se eu não me engano Esse cara que tem capuz Ele usa pistolas, não usa? Eu acho que ele usa pistolas Porque, assim, gente Eu não lembro nada desse personagem A não ser que ele tenha uma cabeça vermelha, né? E tal E que ele, tipo, ele é meio que um Robin Que se perdeu na vida, sei lá Não sei, alguma coisinha, né? Ah, ótimo Só que aí, que legal, Guilherme Nossa, maravilha É, tá faltando o quê? Um monte de ninjas, né? Aí, na minha cabeça, teria aqui, né? Diversos ninjas com suas roupas ninja Fazendo coisas ninja Como andar, apontar kunai e espada Coisas de ninja, vocês sabem Aqui, ó Espada na mão Shuriken na outra Doritos, né? Shuriken na outra Ainda aparecem Doritos Vários Doritos Patrick estrela na outra Ótimo Acho que dá pra fazer uma coisa aqui, ó Dá pra... Se a gente tirar essa lata Aqui de baixo Ops A gente tirar essa lata Pegar esses dois personagens Aumentar um pouco Aumentar um pouco eles Botar um... Não, tem que ser desse tamanho, não Mais pro fundo É, mais pro fundo Ok E aí, aqui, rechear de ninjas Sabe? Nossa Ia ser uma cena que eu nunca desenhei na vida Sabe? Ia ser uma coisa completamente nova pra mim também É... E eu acho isso muito maneiro, gente Eu fico pensando assim Às vezes, de vez em quando me vem esses pensamentos, né? Que é de que... A maioria das coisas... Assim, é meio óbvio Mas a maioria das coisas que poderiam ser desenhadas Você ainda não as desenhou Você ainda não desenhou a maioria das coisas que você poderia desenhar Talvez porque o mundo latente de coisas que não existem Sempre vai ser maior do que os que existem, né? O que poderia ter sido Sempre vai superar o que aconteceu Eu acho Eu nunca pensei muito sobre isso Tava com saudade de filosofia maluca Seja bem-vindo Eu sempre gosto desse momento, dessa oportunidade De falar assim Isso daqui, por mais que seja meio batido Por mais que já exista, sei lá, na mídia ou nas outras coisas Eu nunca fiz Eu nunca desenhei Eu nunca tive esse quebra-cabeças pra resolver Porque é um quebra-cabeças, né? Onde que eu vou colocar os meus ninjas Onde que eu vou fazer as minhas cenas de ação Mas você pode ver também, né? Que dos quebra-cabeças É um dos mais divertidos Porque é você que define, né? O que que é a solução, né? Especialmente quando você tá fazendo um trabalho pra você mesmo Quando você não tá fazendo pra você mesmo Aí quebra-cabeça é proposto por um terceiro, né? Que vai provavelmente aí Se tudo der certo Te pagar pra realizar isso, né? Pô, esse cara ficou igualzinho o de trás Eu tenho que mudar E esse daqui ele tá com garras ninja, ó Todo mundo Pô, se o Rafael tem... Sai, esse daqui também pode... Pô, mas aí fica ruim, né? Vamos botar só a espada na mão dele aqui Ótimo É... Vamos fazer só mais um aqui assim Meio... Meio que fazendo nada Segurando a espadita Segurando a espadita Aqui, ó Mais um, ó Desse lado Ele vai tá também segurando a espadita Porém, eu acho que isso fica mais legal Se a gente já tiver aqui no fundo também Alguns ninjas já caídos assim, ó Sabe? Esse aqui, ó Tá com o pescoço mole Que nem aquele furry Tomou porrada que a gente desenhou uma vez Aqui também no vídeo de dica Tá ele aqui assim, ó Todo lascado Sua katana no meio das pernas Aqui assim É... Desse lado aqui também, ó Um outro desfalecido Completamente amolecido Pela porrada Uma pancadaria Que massa as coisas mesmo Dormindo Dormindo Pleno Pleno Sonolento Pô, sabe o que ia ser maneiro? Se tivesse um ninja Meio que aqui assim, ó Embaixo dos pés do... Do Rafael O Rafael aqui pisou num... Num cara, ó Pisou aqui nele assim, ó Plau Teja pisado Ótimo É... Faz sentido na minha cabeça também Isso aqui é uma parte mais maluca da minha imaginação Que houvessem ninjas caindo do céu E eles estariam tipo... Tipo aqui assim, ó Joelho pro alto Perna pra baixo E eles estão aqui assim, ó Mãozinha aberta Ó, faz a mãozinha aberta E aqui a cabecinha assim, ó Bem viradinha pra cima Quem sabe aqui tem mais um ninja caindo, ó Parece um homem gigante, né? Mas talvez... Talvez faça sentido na composição da cena Ok, ok Como se todo mundo caísse aqui, né? Tivesse dentro E aí a ideia, gente, é o quê, né? Criar todas essas setas de composição, de comunicação, né? Que ajudam a... A fazer a visão Afunilar lá no meio Que é onde a gente vai ter o nosso... O principal ponto de fuga Apesar que o nosso ponto de fuga básico tá aqui Mas ter elementos de narrativa Que apontem pra lá Então essa é uma cena Complexa Com um monte de personagem Que veio no meu cérebro Com o base da recomendação, filho Essa é uma cena Nossa, Guilherme Mas já não é pra estar, tipo, na metade do vídeo? Então, né? Vamos lá pra próxima sugestão de cena na minha cabeça A próxima na minha cabeça É algo parecido Porque ela também é uma composição verticalizada Porém, a gente vai estar com a câmera Muito mais próxima do chão E a gente vai estar vendo aqui, né? Os personagens... Eu vou botar esse ponto de fuga um pouco pra cá, assim A gente vai estar vendo os nossos personagens Se defendendo aqui desses ataques no bueiro Agora eu tô num dilema Se a câmera tá abaixo, você tá olhando pra cima Tá olhando pra cima? Você tá olhando pra cima, tem que afundir lá em cima Então, ó Estaria algo mais ou menos assim aqui Não, vamos fazer isso aqui um pouco menos forte Talvez algo assim Ok, ok Tipo umas linhas assim, ó Certo? Então o beco Parede do beco Parede do fundo A parede do fundo do beco Algo mais ou menos pra cá Subindo aqui assim Certo? E indo lá pra cima Se isso daqui for uma cena Que são, tipo, prédios, né? E tal Que tão fechando aqui Então não tem o que fazer Vai ser assim Aqui, se a gente se atentar ao ponto de fuga Teria que ser... Ah, até que tá bom Maravilha E aqui o chão Então aí Não sei se essa linha tem que tá tão torta assim Mas... Agora ela tá Minha intuição tá me falando pra fazer assim Então eu vou fazer Nesse exemplo Os nossos personagens Nossos heróis Estariam maiores nessa composição, né? Aqui um de costas pro outro ainda Porém É... E eu imagino até que eles poderiam estar em poses bem... Bem parecidas com aquelas outras que a gente fez ali Segurando suas armas Respectivas Respectivas pistolas e armas Porém, desta vez O nosso amigo Farrael Tá aqui pisando no ninja Tá? Esse ninja não é tão alto assim, né? Mas o ninja tá aqui no chão, ó É só uma mudança De fato, assim, mesmo Só uma mudança de perspectiva mesmo De ângulo Né? A cena como eu imaginei ela É basicamente a mesma coisa Porém, a gente vai ter essa... Essa escolha, né? Essa renúncia Porque, gente É o fato de toda... Todo desenho Toda ilustração Você tem que escolher, né? E toda escolha envolve Que se o desenho for Mais legal de longe Porque a gente consegue ter esse senso De eles tão sendo rodeados de inimigos Que ocupam muito mais... Né? Os inimigos vão ocupar Muito mais espaço na cena Do que eles Então... É quase como se a frase Que definisse a cena Não fosse tanto... É... Vários ninjas atacam Rafael e Cabeça Vermelha Nesse daqui Rafael e Cabeça Vermelha São atacados por vários ninjas Tá entendendo? Não entendendo? Guilherme, é a mesma coisa É! Só que não! Só que não! Sim, só que não! Aqui a gente pode fazer Mãozinha de cinema E quem sabe ele pode estar olhando Mais pros inimigos Porque agora os inimigos Chamam a câmera Ninja Cabeça Rubra Cabeça Rubra Esse é o nome dele? Vamos diminuir um pouquinho E aí, ó Aquela nossa decisão De fazer vários ninjas Acho que elas ainda Poderiam estar rolando Porém Por aqui assim Talvez É... Lembrando que aqui Tem um ninja caído morto Lá no fundo Tem outro Mas agora ele vai vir Pra esse lado aqui da parede Porque faz mais sentido Ter ele aqui desse lado, né? Eu acho E lembra daquele ninja Que tava caindo lá de cima? Vamos colocar ele mais ou menos Aqui na mesma situação Só que agora Ele tá aqui do alto É... Também se preparando Para o ataque Olha ele aqui, ó Pode diminuir ele Acho que essa perna Podia ser mais assim, ó Nossa, essa perna aqui Virou uma... Virou uma maçaroca rapidinho Aê! É isso que eu queria, ó Essa curva aqui, ó Boa! É... Aqui nesse lugar Teria mais ou menos Aquela escadaria, né? Que tem na outra cena E aí aqueles que... Nossa, gente Que desafio que vai ser Desenhar uma escada Se eu tiver que desenhar uma escada, né? Ah... E aí os pichos Os negócios Os coiso Eu tô com dificuldade de Colocar mais ninja nessa cena Talvez Se as sombras do chão Fossem É... Tipo Cabecinhas de ninjas Com espadas e... E tipo Ferramentas de dor É... Talvez desse certo aqui Pra gente Essa sensação de que Existem mais ninjas na cena Do que estão aparecendo nela, né? Só com as... Com as sombronas esticadas Assim... Olha... Interessante Interessante E olha só a diferença, né? Do espaço que os personagens Agora ocupam aqui nessa cena Não... Não... Vou pegar a mãozinha dele aqui É... Então seria algo assim nesse E algo assim no outro, né? Olha só a diferença do tamanho Dos personagens dentro da cena E como isso pode provocar, né? Situações aí diferentes De compreensão sobre isso É... Acho que vale a pena falar, gente, né? Que grande parte Da parte teórica Sobre esse tipo de decisão Você aprende também No meu curso Sobre ilustração, né? Fundamentos da ilustração digital Meu e do Lailton Souza Que vai entrar em desconto Vai entrar em promoção Na Black Friday Agora em novembro Então, se você tava esperando Uma oportunidade pra comprar Os cursos com desconto Espera mais um pouquinho Que no final do mês Já vai tá chegando, beleza? E eu tô preparando também, gente Uma arte Top Pra fazer a divulgação da promoção Mas lógico também Pra montar uma imagem legal E vocês vão participar, hein? Na hora de definir O personagem Desse negócio Eu vou fazer Vou trazer aqui pro canal Semana a semana Até a gente chegar No dia da Black Friday Eu vou trazer aí Essas oportunidades Pra vocês me ajudarem Em escolher thumbnails Escolher ali O design desse personagem Que tem um personagem novo Que a gente precisa criar Pra nossa lore Dos personagens desse canal É... O que que eu vou fazer Aqui agora, então? Que golaça as coisas, viu? Galera, eu olhei em silêncio Pra essas imagens Por mais ou menos Dois minutos E eu acho que hoje Eu vou com a opção Da esquerda Tá bom? Porque eu acho que é uma cena Mais curiosa Pro meu repertório É um ângulo bem difícil Eu acho que tem algo Bem interessante Rolando por aqui Eu vou tentar desenhar Essa versão aqui da esquerda O que que eu vou fazer, então? Você vai conferir agora Em processo acelerado Eu refinando Todos esses traços aqui E depois eu volto Pra gente bater um papinho O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cena O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cena E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, depois de mais ou menos Uma hora aí tentando fechar Todos esses detalhes, fazer poses Pro ninjas que fizessem sentido Foi muito difícil resolver esse Quebra-cabeça desse ângulo Tão Problemático, né? Mas eu acho que deu pra fazer Alguma coisa interessante aqui Tem muita cara de página de quadrinho completa, né? Talvez um texto ali em cima na esquerda Um balão de fala na direita, né? Parece que tem uns espaços livres assim Que cabem outras informações Eu tô gostando desse design Gente, que trabalho que é Mas assim, muito recompensador Muito interessante É um desafio Mas, nossa, muito legal mesmo Agora, o que eu vou fazer? Vou botar aqui Um pouquinho dos valores, né? E vou pintar de vermelho A máscara do Rafael Os detalhes do pulso, né? Que ele tem ali também E o capacete do capuz vermelho Quem sabe um sanguinho aqui ali Pra dar aquele toque extra Sabe que você de vez em quando, né? De vez em quando Dá um soco no nariz do ninja Sai um sanguinho, né? Dá uma colorida no ambiente Vai ficar um negócio meio sinciri assim, né? Acho que vai ficar interessante Gente, sou só eu Ou vocês também estão tendo a impressão De que o quadro do desenhando de cabeça Foi se transformando num outro Onde eu pego um desafio de vocês E tento fazer uma ilustração maneira Com aquela ideia, né? Que no caso, a ideia é essa base De misturar dois personagens Mas eu sinto que tá surgindo aqui Uma nova vontade, né? Eu vou pensar mais sobre isso Mas deixa aqui nos comentários Você gostaria de que tivesse um quadro Mais focado nisso? Em fazer as sugestões? E aí eu poderia, desde o começo Estar usando referências, né? Que nem a gente fez Com aquele outro momento Que eu peguei os personagens de vocês E fiz uma imagem, né? Onde tá mais parecido Com o processo real de ilustração Do que tentar fazer tudo de cabeça Porque eu não trabalho assim, né? Isso aqui é um detalhe Pra esse projeto Pra esse quadro, né? Eu acho que daria pra fazer as coisas Um pouco diferente Se vocês acham que faz sentido Se vocês quiserem Diga aí Eu quero o quadro de desafio E diga só isso Hashtag quadro do desafio É isso aí Eu quero o quadro do desafio Eu quero o quadro do desafio Se inscreva no canal. 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 E aqui vocês podem ver um monte de picho, um monte de coisa nas paredes. Vai ficar um ambiente vivo e vivido. E vários ninjas aqui na nossa cena. Foi uma jornada, pessoal. Gostei muito disso. Foi um desafio pra mim fazer uma cena com tanta coisa tão rapidinho assim num dia só. Mas gostei, gostei muito. E agora eu vou dar aquela pesquisada rápida e ver o que dá pra arrumar nesses dois personagens aqui. Pra eles ficarem mais fiéis aos seus designs originais. Temos aqui então, pessoal, algumas referências pra dar um pouco mais de luz pra esse negócio. Eu tava pensando, não tem algo vermelho no peito do cara? Eu achei que era a placa inteira vermelha. Mas é lógico que ele tem o símbolo do muguerço. Porque afinal de contas ele é um muguerço, né? Mais ou menos. Então, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Eu tô vendo que o meu Rafael, ele precisa de mais detalhes vermelhos pra ele ficar como ele era nessas versões mais bobas aqui do desenho, né? E eu acho que faz todo sentido ele ter aqui também, ó, nos cotovelos, né? Essas proteções. E nos joelhos, essas proteções que também trazem as cores dele aqui. Maravilha. Deixa eu pegar aqui também uns detalhezinhos pretos, só pra gente fazer um contorninho. E aqui também. Tá aí. E outra coisa, maneira dessa dupla, esse cara. Eu lembrava que ele tinha tipo uma gola, um casaco, né? Por cima. Só que eu fiz como se fosse uma coisa só, que não deu muito certo. Então ele tem um casaco separado, né? Ele é aberto no meio. E tem aqui uma golinha. E aqui tem outra golinha. E ele abre aqui no meio, assim. Esse casaco aqui não é um casaco escuro. Ele é um casaco bem claro, na verdade, né? Por ser um casaco meio bege e tudo mais. Então vamos deixar isso daqui bem mais claro. Então um casacão claro. Uma jaquetona. Uma jaquetona de couro. Bonita, né? Um tanto quanto curta, mas faz sentido aqui pro personagem. Eu vou até cobrir. Ah, nada como cobrir só um pouquinho do rosto do personagem com a sua vestimenta, né? Então eu vou fazer mais ou menos assim. Vamos botar aqui alguns desses detalhezinhos de zip. Eu acho que pra isso daqui ficar melhor tinha que ter mais dobras em cima dessa roupa. Ok. Ele de fato usa pistolas. Eu tava já pensando, será que eu errei até isso? O sapato dele mais escuro. E aqui, pelo menos nesse design, né? Que eu mostrei aqui brevemente pra vocês, né? Esse design aqui. Dá pra reparar que ele tem tipo umas placas aqui. É lógico, é aquela coisa, né gente? Design de personagem de quadrinho é um negócio que cada artista que vai fazer vai mudar um pouquinho, né? Vai ter uma leve alteração. Isso é uma das coisas legais também desses super-heróis mais tradicionais. É que é bem fácil você fazer algo que poderia em algum momento ser uma versão oficial, sabe? Você fica assim, pô, ó. Se pá, se pá. Não tá tão longe. E esse personagem que tem essa cara mais improvisada, né? Essa aparência mais... Montei isso daqui pra lidar com o crime agora. Só tem um capacete vermelho muito maneiro e tecnológico. Isso daí dá um destaque também. Dá uma facilidade pra tentar fazer essas coisas. Não dizendo que o design é simples ou bobo, né gente? Pelo amor de Deus. Eu acho... Um dos motivos de eu escolher também esses personagens aqui hoje. É que eu acho esse design muito bonito. Muito bonito mesmo. É um negócio assim, incrivelmente estiloso. Assim, sem dúvida, dá de 10 a 0 no bar. A não ser que você goste muito de capa, né? Vamos colocar aqui no peito dele um simbolinho. Eu tô olhando pra uma cópia aqui da referência que tá mais à frente, pra não ter que ficar tirando a tela o tempo todo de vocês. Ok. O muguerço. Tá aí o muguerço. Maravilha. Essas pistolas dele também são um pouco mais escuras, mas vamos ver se a gente consegue deixar só um brilhantinho assim. Ok. Ele também tem luvas pretas. Vamos colocar aqui a mãozinha dele bem escurinha. Já tá ficando diferente. Gente, aqui tem uma questão, né, sobre a escala desses personagens. Eu tentei fazer os dois com a cabeça mais ou menos da mesma altura, só que o Rafa, ele tá muito mais agachadinho, né? Então, parece que ele tem três vezes o tamanho desse cara. Mas se a gente for usar como média os filmes 3D, você vai ver que a tartaruga tem dois metros e meio de altura. Então, eu acho que passa. E olha aqui, então, vamos conferir depois de aqui, certo? A única coisa que eu... Ah, tá, né? Esse... Esse... Eu não vou colocar uma letra com... Eu não vou fazer isso com esse minha tartaruga aqui. Eu não acho que merece uma letra escrita o nome dele. Mas eu vou ceder, sim, espaço pra uma faixa nessa cintura. Eu acho que tá faltando. Uma tartaruga ninja faz sentido ter uma faixinha. Vários designs mais recentes também, né? Usam bastante essa ideia de ter uma espécie de cinto, né? Ou coldre nas tartarugas. Mas eu vou fazer uma estética mais clean, só pra gente conseguir se virar. Nossa! Nossa! Deixa eu selecionar essas ref, tirá-las daqui do lugar. E vamos ver o antes e depois. Tá aqui, ó. Antes. Depois. Nossa! Ó, 25 mil pontos de estileira foram adicionados aqui, ó. Vamos tacar um sharpen duas vezes, só pra ficar no mesmo grau do resto da imagem, ó. Rapaziada! Ficou bonito. Ficou bonito. Tá aqui então, gente, a imagem. O nosso negócio. Eu vou disponibilizar... Disponibilizar... Eu vou disponibilizar essa imagem aqui lá no meu Twitter. Se você quiser usar ela de wallpaper ou de alguma coisa assim no celular, eu acho que por ser vertical vai encaixar direitinho. E é isso daí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo. O meu nome é Gleim Freitas e foi um prazer estar aqui com vocês mais nesse. Então, gente, se você quer que tenha esse modo mais desafio aqui do canal, se fosse assim uma coisa separada, não, Gui, vamos colorir até o final, fazer tudo direitinho. Escreve aí embaixo pra mim, então, uma recomendação. Bota o hashtag... Aquela que eu sugeri antes. E você vai colocar a sua sugestão. Hashtag treco. E aí você coloca... Desenho, não sei o quê. Um Nemesis tomando chá com a Dilma Lantani, porque agora eles são amigos. Tá aí, ó. Situações... Sabe como se fosse cenas improváveis desses personagens? Hum, cenas improváveis. Cenas improváveis. Tipo um programa de comédia. Cenas improváveis com esses personagens. Ah, pode ser. Fica aí a ideia, gente. Agora é com vocês. Eu tô morto de cansado. Eu vou descansar. Uf, foi maneiro. Muito obrigado, gente. Valeu. Falou!